As menina bonita com mano, as menina com bola com mano, as menina sexy com mano, com mano, com mano, filha de doutor com mano, as menina com caro com mano, as menina que estudam com mano, com mano, com mano, com mano, yes pá, nesta vida já não quero stress, pá, stress, pá, yeah stress, pá. Uma dama que não dá um cash, pá Cash, pá Cash, pá Uma beba assim como aquela, pá Aquela, pá Essa, pá Dá-me cash sem que eu lhe peça, pá Lhe peça, pá Essa, pá Aquela, pé, pá É verdade, não Essa, pé, pá As meninas bonitas, comand As meninas com mola, comand As meninas sexy, comand Comand, comand Filha de doutor, comand As meninas bonitas, comand As meninas que estudam, comand Comand, comand Se ela é linda, comand Se tem mola, comand Eu lhe pego, lhe pego, porque ela quer Comand Se ela tem cash, comand Se ela tem cash, comand Dando um beijo gostoso, hit, dá um cheque Comand Eu sou um player, comand Eu sou um player, comand Comand Coma, coma, comand Eu sou um player, John Eu sou um player, comand As meninas bonitas, comand As meninas com mola, comand As meninas sexy, comand Comand, comand Filha de doutor, comand As meninas bonitas, comand As meninas que estudam, comand Comand, comand Eu não quero contribuir com isso A pobreza absoluta, eu não quero contribuir com isso As meninas bonitas, comand As meninas com mola, comand As meninas sexy, comand Comand, comand Filha de doutor, comand As meninas com cara, comand As meninas que estudam, comand Comand, comand As meninas bonitas, comand As meninas com mola, comand As meninas sexy, comand Comand, comand Filha de doutor, comand As meninas bonitas, comand As meninas que estudam, comand Comand, comand As meninas que estudam, 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 comand